O negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade E a gente vai gostar deles, nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando Aí DJ, saudade geral do jovem casal, batendo palminha, palminha, palminha É palminazinha Festa em Ipanema, meu amor Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa, e voar Voa no fim, o meu like é bom, e aprende em casa Voar como um pássaro Mas você é um É verdade, eu vou voar como um foguete então É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão A cor é tarde, amor, não tem quem me segure, não Eu só quero é viver fazendo festa Liberdade, muita dança, é o que interessa Eu não me guardei e minha vida vou viver Com o rio, com o rio, com o rio que fez ver Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, e voar Sou do zumbi, sou demais, 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 demais Em posse, uma caixa e vai atrás, 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 atrás Eu vou voar como um pássaro Mas você é um É verdade, eu vou voar como um foguete então Legal É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão A cor é tarde, amor, não tem quem me segure, não É Eu só quero é viver fazendo festa Liberdade, muita dança, é o que interessa Legal É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão A cor é tarde, amor, não tem quem me segure, não É Eu só quero é viver fazendo festa Liberdade, muita dança, é o que interessa Legal Eu não me guardei e minha vida vou viver Com o rio, com o rio Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL